Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Talvez na tua Bíblia, se você está acompanhando, se você já conhece esse versículo, na tradução mais comum, a palavra de Deus, ela diz assim, não te mandei eu, não lhe ordenei, como eu li aqui, é a mesma coisa. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Quero dizer a você que teu Deus te faz forte. O teu Deus te faz forte para você enfrentar. Não deixe o inimigo da tua alma convencer você que você é fraco. Não dê ouvidos a voz do inimigo. O Senhor hoje, nesta manhã, de terça-feira, do dia 17 de agosto, aqui na Rádio Novas de Paz, Ele está dizendo a você, Ele está confirmando, Ele está dando a certeza da sua presença. O Senhor hoje, Ele te chama pelo teu nome, como Ele chamou Josué. Aleluia! E como Ele diz para mim, Ele diz para você assim, olha, Clarissa, citando o teu nome, eu te dou a certeza da minha presença, por onde você for. A minha presença estará com você, por onde você andar. Aleluia! Louvado, exaltado, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele é Deus que sonda o teu coração e Ele vai lá no íntimo, no mais profundo, naquilo que está escondido, que você tenta esconder até de você mesmo. Aleluia! Que você se envergonha. Ele vai lá e Ele mexe. E Ele faz um arranjo. Aleluia! 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 Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele trabalha. Se for preciso, Ele quebra. Mas Ele diz assim, em tudo, eu te dou a certeza da minha presença. O Senhor está aqui encorajando Josué. E de igual modo, Ele me encoraja. Ele encoraja você também. Essa passagem aqui, está Deus falando com Josué, dizendo, olha Josué, tem um negócio para você. Você vai continuar conduzindo o povo à terra prometida. Aleluia! Amado, Tem hora que a gente olha para o que Deus colocou na nossa mão e diz, mas Deus, isso é demais para mim. Eu sei que você já falou isso para Deus alguma vez, até inconscientemente. Ainda que você não tenha falado com essas palavras aqui, que eu falei, mas um dia, isso já veio aí de lá de dentro do seu coração. Deus é muito difícil. Deus é demais. Não sei se eu suportarei. Imagine agora Josué. Josué que sempre estava com Moisés. É fácil a gente, é fácil para a gente, a gente, enfrentar uma missão encabeçada por uma outra pessoa. É assim? Tem alguém lá? E aquela pessoa é o responsável. Você está na missão. E aquela pessoa, ela se responsabiliza. Se sujar o nome de alguém, não vai sujar o meu, vai sujar o daquela pessoa que está lá na frente. Se der errado, não vai dar errado para mim, apenas vai dar errado para o cabeça. E de certa forma, era mais confortável para Josué estar ao lado de Moisés, porque Moisés era o grande líder. Eu não estou conseguindo resolver uma coisa. Vai lá em Moisés. Josué, é isso e isso. Não sei. Fala com Moisés. Josué, como é que vai ser daqui para frente? Pergunta a Moisés. É confortável. É tranquilizador. É muito bom estar debaixo da asa de pai e de manhinha, né? Eita, mas chega o momento que pai e manhinha não estão mais. Chega o momento que Moisés morre. E agora, Josué, é você. Deus está dizendo, é você, é com você. É você agora. Aleluia. Aleluia. A responsabilidade é sua. Agora é com você. É você que vai encabeçar. Ei, mulher. É você que está me ouvindo mesmo. Deus está dizendo, olha, é grande a missão. Ela é exatamente do tamanho que eu planejei, de acordo com as tuas forças. E você vai suportar. Não tem razão para desistir. Ainda que você olhe e diga assim, Senhor, é demais para mim. O Senhor está dizendo nessa manhã, você tem a minha presença. Falta Moisés, Senhor. Você já sentiu a falta de alguém na caminhada? Talvez você tenha muita gente com você, mas você diz assim, ah, eu queria tanto uma pessoa assim para me ajudar nisso. Ou até você olhou para alguém e idealizou naquela pessoa um ajudador, uma ajudadora e você se frustrou. Quem sabe essa pessoa foi seu esposo, você olha para ele e diz, meu Deus, como seria bom se ele agisse de uma forma completamente diferente para me ajudar nessa missão? Aleluia. Esposa, Deus está dizendo a você, eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu ajudador. O Senhor está te encorajando nessa manhã. Não deixe a frustração atrapalhar o propósito. Não deixe que o pranto atrapalhe o propósito. Deus está dizendo para você, mulher, eu sou o teu ajudador. Você tem a presença do Senhor. Falta Moisés. Talvez você queria Moisés junto de você. Moisés. Moisés que olhou para Faraó e disse, Faraó, deixa meu povo ir. que o mar vermelho se abriu, tocou o cajado nas águas. Moisés que resolvia todas as broncas lá na caminhada no deserto. Cadê ele? Não está. Aí Deus diz a Josué, Josué, não te preocupa com isso. Eu estou com você. Eu estou com você. Amado, eu sei que muitas vezes a gente sente falta de algumas pessoas ao nosso redor. A gente sente falta de um ombro amigo. Às vezes a gente até tem um ombro amigo, mas não é como a gente queria, exatamente como a gente queria. Aleluia. Mas eu louvo a Deus porque Ele nos garante a sua presença. E não há motivos para a gente desistir. Falta Moisés, mas tem Deus. Falta um marido que você idealizou, mas tem Deus. Ele diz, eu sou teu ajudador. Falta uma esposa também, vamos agora trocar. Falta uma esposa também, como você idealizou, mas tem Deus para te ajudar nessa caminhada. Falta um amigo, mas tem Deus para te ajudar na jornada. e o Senhor te ampara nessa manhã com essa palavra. Ele te cobre com um abraço, dizendo assim, pode contar comigo. Pode contar com você. Você pode contar com Ele, melhor dizendo. Você pode contar com a presença de Deus e eu não vou me cansar de dizer isso. Eu vou dizer mais uma vez, o Senhor está garantindo a sua presença na caminhada. Amada, amado do Senhor, eu quero dizer a você que Deus está te preparando para o que há de vir. quanto mais você olha e você se sente cansado. Aleluia. Quanto mais você olha para a vida, para os dilemas e você se sente sobrecarregado, você precisa afirmar no seu coração e dizer assim, é Deus me preparando. Será que você pode dizer nessa manhã é Deus me preparando? É Deus me preparando. É Deus me preparando. Deus está falando com você. Você está ouvindo a voz do Senhor. Deus está te preparando. Eu não sei como você está hoje. Talvez você se levantou da cama sem forças. Se levantou da sua cama desanimado, querendo desistir, abrir mão da sua chamada, abrir mão do seu ministério, abrir mão de pregar a palavra de Deus. E quando eu falo de pregar, não entenda que é pregar no microfone, não, porque a gente prega a palavra de Deus dentro de casa, a gente prega a palavra de Deus no ambiente de trabalho, a gente prega a palavra de Deus em silêncio. Aleluia. Se você quer desistir disso, Deus está hoje dizendo, minha filha, seja forte nesse negócio. Eu estou te preparando. Seja corajosa. Aleluia. Deus está dizendo, eu sou o Deus de Moisés. Eu sou o Deus de Josué. Eu sou o teu Deus. Versículo de número 3, aqui na palavra de Deus, Josué 1 e 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus, ele está falando aqui, olha, eu fiz uma promessa. Aleluia. Eu fiz uma promessa. Eu estou te preparando para você alcançar a promessa. Mas para você alcançar a promessa, vão ter dores. Acusações. Perseguições. Calúnias. escolhas a fazer. Onde você vai dizer, meu Deus, e agora? Mas lá dentro vai ficar ardendo a certeza. Deus está me preparando e ele está caminhando comigo. Promessa. Preparo para a promessa. Certeza da presença de Deus. Versículo de número 5 agora, Deus, ele diz assim, olha, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ou seja, não adianta ninguém se levantar contra o propósito do Senhor. Você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui, nessa manhã? Deus está falando através da sua palavra. E ele diz assim como eu estive com Moisés na caminhada toda, eu estarei com você. Nunca o deixarei. nunca o abandonarei. Ele está dizendo, eu te prometo, eu estou contigo, seja forte, corajoso. Meu irmão, a gente não pode achar que Deus, Ele age da mesma forma que eu ajo com as pessoas. porque a gente falha demais. Quantas vezes alguém já disse a você, conte comigo, eu estarei com você, eu estou contigo, estamos juntos, né? Eu tenho o costume de dizer, estamos juntos. Mas não está, é mentira. Não está junto, não. Até tem vontade. Não é por mal, muitas vezes. Estamos juntos. Mas a vida, a vida, não corre, corre no dia a dia. A gente se deixa consumir. E aí quando a gente tenta estar junto, como a gente prometeu, a gente não consegue. A gente também falha com as pessoas. Vamos parar de achar que só as pessoas falham com a gente. A gente falha muito com as pessoas também. A gente também promete e não cumpre. A gente também diz, conte comigo, e a gente não está disponível quando aquela pessoa procura a gente. Isso é verdade. Não é por maldade, muitas vezes. É porque a gente, às vezes, não consegue mesmo. Mas como é confortante saber que o nosso Deus, 24 horas por dia, o tempo todo, Ele está conosco, Ele nos ampara, Ele nos ajuda. E Ele diz aqui, olha que coisa linda, se você puder, risca aí tua Bíblia. marca. Ele está dizendo, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E Deus, Ele não falha com a sua palavra. em nenhum momento do dia você vai procurar por Ele e Ele estará dormindo, porque também a sua palavra nos diz que Ele não dorme e Ele não cochila. Aleluia, Ele é o nosso guarda. eita Deus, eita Deus, eita Deus, eita Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, mas deixa eu terminar aqui essa palavra. Seja forte e corajoso. E quando eu falo em ser forte, amado, é ser forte também para fazer a vontade do Senhor, porque fraco você não vai conseguir obedecer. Fraco, você não vai colocar essa palavra aqui em prática. E você precisa se fortalecer no Senhor para você obedecer, para você resistir às tentações. E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais o inferno se levanta. Não brinque não. Quanto mais você busca uma vida de oração, de intimidade com Deus, mais o diabo fica doido para te derrubar. Então, se você decidiu mergulhar, mergulhe com tudo. Não fique brincando de ser crente, não. Ou você é, ou você não é. Você está entendendo? Ou você mergulha, ou você nem molha os pés? Você lembra lá quando Jesus, quando Deus, Ele fala a uma das igrejas lá no Apocalipse? E Ele diz assim, olha, você não é quente e nem frio. Tu és morno e eu estou quase vomitando vocês. Estou a ponto de vomitar-te. Eu sei que você não quer causar náuseas em Deus. Isso aqui é uma forma que Deus encontra de mostrar como Ele detesta quem fica em cima do muro. Meu irmão, Deus, Ele te chama para coisas grandes. Deus, Ele não te chamou para ficar em cima do muro. Deus, Ele não te chamou para ser meio crente. Deus não te chamou para você ser escorregadinho, escorregadinho, meio termo, não. Deus, Ele te chamou para você entrar com tudo numa vida de santidade, de consagração, aleluia, de luta, de luta, de luta, mas de grandes vitórias. Ele quer te preparar para você ser uma grande pregadora do evangelho, um grande pregador do evangelho. A gente precisa parar de pensar, tirar da cabeça da gente que pregar o evangelho é só para alguns, é só para o pastor, é só para o missionário, é só para a missionária, é só para a dirigente, é só para quem tem uma boa retórica, é só para quem tem um bom vocabulário, não, é para mim, é para você, é para todos nós, nós precisamos ser grandes pregadores do evangelho. E para isso nós precisamos de queda e força, o Senhor está dizendo seja forte. Você lembra lá quando Jesus, Ele chega, Ele ressuscita e Ele vai comer com os discípulos, Ele aparece no jantar, e é uma das últimas coisas que Jesus diz, Ele diz, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura, Ele chega para você, hoje Ele chama teu nome, Kátia, vai e prega o evangelho, Daniel, e ide e pregai o evangelho, Andréia, ide e pregai o evangelho, Maria Lúcia, Edna Moura, Cristiane, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, a gente prega, meu irmão, falando, em silêncio, resistindo, sendo luz, sendo sal, a gente prega no microfone também, prega, a gente prega de muitas formas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, força, para pregar a palavra, a gente prega para os vizinhos, a gente prega andando na rua, a gente prega com as nossas roupas, com a maneira que a gente se veste, com a maneira que a gente se porta, e quando eu falo de roupa, eu não estou falando de costume, de nome nacional, da igreja A, B, C, D, não, eu estou falando de pudor, eu estou falando de modéstia, a gente prega com a forma que a gente se veste, seja forte para fazer a vontade de Deus, seja corajoso para enfrentar enfrentar, 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 aí olha o que Deus diz aqui, olha, Deus dá um segredo e eu quero finalizar aqui e finalizando essa mensagem com esse ponto, sabe onde é que está o segredo? Josué 1,7 está falando aqui para mim, olha, Deus, Ele fala, tão somente ser muito forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, ou seja, tem uma lei, a lei é a palavra, e você precisa estar firmado nela, aí o Senhor fala assim, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, o segredo está na meditação da palavra de Deus, se você guardar esse segredo aqui na sua vida, meu irmão, você vai ser uma pessoa feliz, que vai viver em paz, que essa palavra tome a tua mente, deixa eu te dar uma dica aqui, talvez você hoje está assim, tão atribulado, com o coração tão ansioso, porque em vez de você meditar na palavra, você fica meditando nos problemas, isso é tão simples, e eu falo para você da maneira mais simples possível, em vez de você meditar na palavra de Deus, ou seja, nessa palavra aqui, em vez de você passar o dia meditando, seja forte e corajoso, eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo, em paz também me deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mil cairão ao meu lado, der minho à minha direita, mas eu não serei atingido, pelejarão contra mim e não prevalecerão contra mim, Senhor, tu és o meu meu alto refúgio, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, é, em vez de você estar assim, você está, e agora? Como é que eu vou enfrentar isso? Tá doido? Vou nada? Como é que isso aconteceu desse jeito? Como é que vai ser amanhã? O que é que eu vou comer? Como é que eu vou conseguir pagar aquela conta? Meu Deus do céu! Sabe o que você faz também? Você se senta no seu sofá, liga a televisão e fica lá assistindo o jornal, noticiário. Você fica lá absorvendo todo tipo de negatividade, porque na televisão você não pode selecionar as notícias. vai no jornal online, lê as notícias que realmente te interessam. De veículos comprometidos com a verdade. não fica aí se deixando ser levado por pessoas que querem fazer uma verdadeira lavagem cerebral em você. É porque você tá tão perturbado, tão perturbada. Morreu fulano, morreu cicano, levou a bala e você vê o sangue lá escorrendo. Foi isso, foi aquilo. Um dia desse eu tava assistindo um vídeo que eu fiquei horrorizada, horrorizada. E o ser humano tem um negócio. Vamos lá, vou dizer a você um negócio. A gente gosta de ver essas coisas. A gente diz que não gosta às vezes, mas a gente, eu não sei, eu posso não dizer gosta, mas a gente tem uma curiosidade, vamos definir melhor. Vamos definir melhor. A gente tem uma curiosidade de ver, fulano morreu, cadê? A gente vai, olha, sei que, olha aqui, abusando de uma criança, a gente olha, batendo no velhinho, meu Deus, a gente precisa perder, a gente precisa tirar esse hábito da nossa vida, de tá assistindo desgraça. Isso faz mal pra nossa alma. Faz mal. Eu ando dizendo ao povo, manda essas coisas pra mim, não. Isso deixa você mal por dentro. mal. A Bíblia diz assim, olha, não porais coisas mais diante dos teus olhos. Eu assisti um vídeo dessa semana que o Espírito Santo bradou no meu coração que eu tirei na hora. Não porais coisas mais diante dos teus olhos. aí você fica aí assistindo desgraça o dia todinho. Aí você fica aí contabilizando o número de covas, de caixões que foram comprados pela prefeitura tal. Aí você fica lá de fulano morreu, cicrano morreu, foi estuprado, foi estuprada, e tarará, e tererê. Eu sei que algumas pessoas precisam ver isso, infelizmente, algumas pessoas que trabalham nessa área, como eu mesmo, tem coisa que eu preciso ver. A ministra Damares, por exemplo, que é a ministra de Direitos Humanos, que está na linha de frente em relação à pedofilia, a esses crimes terríveis, sorrindos. A gente sabe que existe uma rede de pedofilia muito forte na internet. Ela precisa ver algumas coisas, mas você não precisa, não. Não põe coisa má diante dos teus olhos. Em nome de Jesus, você está entendendo? Em vez de você estar meditando na palavra, se preenchendo de coisas boas, se fortalecendo, você está aí. Se enchendo de porcaria. Aí ele diz assim, olha Josué, você vai seguir em frente, agora vai meditando na palavra. Vai meditando na palavra, para tu não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ande em lia reta, porque você vai chegar no seu objetivo sem se desviar. Aleluia. Deus te dá forças Deus te dá forças para conquistar, amado e amada do Senhor. Josué 1,9. Não fui eu quem lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor, nesse momento, vai até você aí e te abraça nessa manhã. Confie nele. Se entregue a ele. Deixe ele fazer o que tem que ser feito em sua vida. Confia nele, seja forte e corajoso. Se agarre no Senhor e cumpra o que ele mandou. Ele te dá certeza da vitória, certeza da presença. Da presença. Legenda Adriana Zanotto